A CIDADE NO BRASIL 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 Hum, hum, hum. Tanta, ela é louca. Quase a mulher e a mulher. Para que não seja dessa forma. Ela é uma espécie de Bianca, mas a senhora é assim. Co... Co-tano, as in? Talit, Yifan. Munga hitaça, tahanatati. Maka hitam, mihi. Tulus, 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 munga matantati. Tulus, tulus, tulus ... Tulus, tulus ... A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, se esqueçamos a nossa cultura, a nossa forma de vida e não ficamos unidos como um povo, o Espírito vai voltar para Guajara. Esta, é uma história muito boa. Você vê, até um guerreiro pode admitir que ele é errado, Napo. Então você tem alguma coisa a dizer para sua irmã? O Espírito vai comer. O Espírito vai comer. Você vai vir, irmã? Um momento. O Espírito vai comer. Tizão Osmo Azi, and I'm sorry for being afraid. I can be strong, Perejuzan Hagu, for my familia and my people to keep that big fish away. E se precisar, eu vou cortar minha gapatula, também. Eu sei que é forte. E se precisar, eu vou cortar minha gata. 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 Eu vou cortar minha gata. E se precisar, 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 eu vou cortar minha gata.